Eu não acredito que a genética possa ter crescido Tanto na área científica, pra tê-la gerado mais que magnífica Capaz de deixar qualquer um na fossa Pare quando vê aquela princesa Vestida de erva comendo maçã Exposta aos raios do sol do amanhã Na praia deserta do mar da beleza Com mil intenções numa única lista Fui me aproximando do seu corpo atlético A oferecer sorvete e cosméticos Louco pra tocá-la sem ser massagista Ela se dá conta da minha malícia De maneira irônica e muito sensual Me disse eu sou linda por ser natural E amor eu só faço com quem faz carícia Eu peguei na deixa das palavras dela Prometi fazê-la feliz e a fiz Ela achou tão bom que me pediu bis Eu também já ia pedir bis a ela Seu corpo era doce como mel de abelha Proporcionado pela primavera Quando o paraíso campal se exubera Do ouro que a França não faz mais espelha Durante a partilha dos nossos desejos Ela roubou meus direitos autorais Eu queria muito e ela muito mais Souvi igualdades na sessão de beijos Nunca mais a vi e ela fez misté Pegou endereço, não deu telefone Não sou cientista, mas procuro clone No corpo e da alma daquela mulher Não sou cientista, mas procuro clone No corpo e da alma daquela mulher Não sou cientista, mas procuro clone Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser que os heróis levados lá pra casa grande Não tem o espírito de Dulcida em grande Devido a ganância de fazer ralé Se eu disser, que enquanto alguns dormem a boiada passa Eu vou caminhando e cantando na massa Bebendo no cálice de andar com fé Se eu disser, que o baião que eu toco também vai de funk Que eu perdi o medo de fantasma e tanque Subindo pro morro e descendo a maré Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser que eu vivo sujeito a morrer de joelho A intolerância sem sinal vermelho Mas a vida importa e eu luto de pé Se eu disser que os engenheiros do caos tão aí Sondando o que a gente quer ouvir aqui Pra dar mais um golpe via cafuné Se eu disser que o favo ainda não foi a favela Que o povo precisa quebrar a panela Que só lhe dá o se não larga o filé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser Maria Rita me chamou pra capital Pra brincar o carnaval Eu pulei até caçar A convidei pra visitar o sertão Pra dançar um sanguão Uma arraia Ela gostou e caiu na brincadeira Quando pulou a fogueira Eu comecei a gritar Tá vendo aí, tá vendo aí Tá vendo aí como é festa do sanguão Tá vendo aí, tá vendo aí Tá vendo aí como é bom no meu sertão E se você ainda não conhece O nosso povo, o pajé, o zeiro Venha pra cá Pelo São João E no São Pedro O padroeiro Venha pra cá Pelo São João E no São Pedro O padroeiro Tá vendo aí, tá vendo aí Tá vendo aí como é festa do sanguão Tá vendo aí, tá vendo aí Tá vendo aí como é bom no meu sertão Maria Rita Maria Rita me chamou pra capital Pra brincar no carnaval Eu pulei até cansar A comidei pra visitar o sertão Pra dançar um sanguão Uma arraia Ela gostou e caiu na brincadeira Quando pulou a fogueira Eu comecei a gritar Tá vendo aí, tá vendo aí Tá vendo aí como é festa do sanguão Tá vendo aí, tá vendo aí Tá vendo aí como é bom no meu sertão E se você ainda não conhece O nosso povo Pajéuzeiro Venha pra cá Pelo São João E no São Pedro O padroeiro Venha pra cá Pelo São João E no São Pedro O padroeiro Tá vendo aí, tá vendo aí Tá vendo aí como é festa do sanguão Tá vendo aí Tá vendo aí, tá vendo aí Como é bom no meu sertão Uau-au-au-au-au-au-au-au-au-au Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau